oi gente tudo bem tem uma emergência o banheiro é opa o vermelho era um impostor me acharam sai cuidado Não vai pra mim, deixa O Jamie quer ser protegido Por causa do vermelho Eu não fiz nada Cagou Eu escolho o Deus Não Por favor Ele quer me capturar Muita gente não salva por causa do vermelho Aaaaaah Oof Aaaaaah 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 Hoje vamos sentar um pouquinho por causa do vermelho. Vamos sentar um pouquinho por causa do vermelho. Vamos sentar.